Música Ora, aqui estamos nós de volta e agora com coisinhas já podem... Ah, já conseguem vir, já conseguem ver? Já, já, já. Olha lá. Mas já reparaste que ela trouxe tudo fechado, que é para tu não tocarse nada. Ah, mas eu também não disse que queria tocar. Ora bem, não, isto, a Joana, ela é uma mulher prevenida e então ela fez questão de trazer isto tudo assim bem, protegido, para não apanhar ar. Não é, Joaninha? Ora, vê como eu sei. Ah, pois isto as mulheres, elas entendem-se. Ah, pois é. Ora, muito bem. Então nós temos aqui já umas sugestões muito boas. A pessoa que não apresenta-se a pergunta. Já vai, já vai, já vai. É que já mostraram ela. Isto é assim, não é? A nossa equipe é logo assim e a mostra logo, pronto, mas não faz mal mesmo. Não faz mal mesmo. Temos aqui umas sugestões muito boas que a nossa Joana, ela trouxe desta vez também, não é? Porque já não é a primeira vez. Comigo é, portanto eu tenho todo o gosto, tenho que conhecê-la e recebê-la aqui no programa Amanhãs na TV. Ora, muito bem. E nós estamos aqui com quem? Com a Joana Sepanas e ela que vem aqui com o projeto Jó Doce e que nos vem aqui apresentar uns produtos todos muito biológicos, portanto é para ir adquirir o melhor que a terra nos dá. Joana, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigada por ter aceito mais uma vez, não é? Sim, obrigada eu que já faço parte da casa. Já é da casa, ora, muito bem. De vez em quando sabe bem vir à cidade também. Sim. Você mora na cidade, mas é uma cidade maior. A Joana vem de onde? Évora. De Évora, beijinho para Évora. Ora, muito bem. Então o povo além de jantar lá todo em peso, para ver a Joana. Ok, alguns, porque como é dia de trabalho também não todos estão disponíveis, não é? Porque chegam a casa, andam para trás com o boxe e vêm. Ora, muito bem. Você traz mais uma novidade, cada vez que aves se inventam as coisas novas e isto, biojou, nunca tinha ouvido falar. Sim, porque diz que o objetivo é fugir do tradicional e trazer até nós não é o melhor que a terra nos dá. Ó Joana, falo-nos lá então um bocadinho deste novo projeto. Sim. Este é um projeto que começou há algum tempo e eu, como sempre me conheço, sempre fui muito golosa, mas todo o tempo sempre tive um pouco de cuidado naquilo que comia, com a alimentação. E um belo dia me lembrei de, porque como gosto muito de chocolates e doces, e eu pensei, bem, se abuso, não será muito bom. Então vamos ter que optar por coisas mais saudáveis. Então foi a partir daí que começou a minha pesquisa. Muito bem. Pesquisei e fiz muita pesquisa, fiz muitas experiências e, olha, cheguei até aqui, continuo a fazer pesquisas, continuo a trabalhar para que cada vez mais consiga o mais saudável possível, porque todos nós sabemos que o açúcar é das coisas piores que nós ingerimos. É mesmo o veneno. E a encheça, então, ainda está. Exatamente. Então, a partir daí foi quando o meu interesse de começar a ter coisas o mais saudável possível. E há coisas que se conseguir eliminar na totalidade o açúcar, melhor será. Muito bem. Há coisas que já consegui, há outras que ainda estou em pesquisa. Muito bem. E para eliminar o açúcar, então como é que eles são feitos, os docinhos? E vamos pelos produtos mesmo naturais, das frutas, da... Ah, vai buscar o doce mesmo da fruta. Sim, da fruta em si. E depois com outros doces mais naturais. Tens com... Açúcar de coco, por exemplo. Ah, de coco. O coco é dos açúcares mais naturais. E que, na verdade, é o mais saudável. Pelo que eu já pesquisei, é o açúcar mais saudável. E a partir daí, tudo o resto se vai complementando. Há produtos que eu uso, o açúcar feito das tâmbaras. Que isso é super doce. É super, isso é. Exato. Através da tâmbara, nós conseguimos fazer tipo uma calda, que isso vai dar o doce ao bolo. Claro, claro. Ao biscoito, aquilo que a gente quiser fazer. Portanto, é dentro deste parâmetro, por assim dizer, que nós vamos encontrando doces mais naturais, à qual não conseguimos que o doce em si não tenha qualquer tipo de açúcar. Exato. Mais saudável. Mais saudável, exatamente. E porquê o nome de Biojô? Biojô, porque como inclui várias coisas, desde os chocolates aos salgados, então sugeriu o nome de Biojô. Ah, deixou de ser já doce. Porque como são coisas saudáveis e temos mais que um produto, então daí a ideia do Biojô. Então deixou de ser já doce. Exatamente, porque na altura nós tínhamos pensado só na área do chocolate. Pois, pois é. Mas depois eu achei por bem que devíamos de colocar não só o chocolate, mas outros produtos. Sim, sim, sim. Porque o chocolate no verão é muito complicado de trabalhar. Aquilo é as temperaturas, é pronto, e como o Ricardo falou há pouco, ele no verão a gente não consegue, é que derrete tudo. Então houve a ideia de fazer o chocolate mais na parte de inverno, que é mais fácil em questões de trabalhar, temperaturas, tudo isso, aquilo é exigente. E depois, ao longo do ano, termos também as compotas, os biscoitos, os salgados, por aí. Muito bem. Até porque estes bolinhos são daquele tipo de bolos que nós podemos levar para uma praia, para uma piscina. Sim, e o mais interessante, por exemplo, aqueles das caixinhas, eles são biscoito, mas é um biscoito salgado. Ai, é salgado. Ricardo. E eu lembrei-me do Ricardo. É lá. E também tem ali de maracujá. Tadinha, estás a ver? Maracujá, qual é? Maracujá. Maracujá é... Nós estamos assim, não sei se isto dá um... Este é de maracujá, este é de cebola. Cebola? Cebola. Este é de canela e limão e este é de manteiga. E aquele também é de canela? Sim, canela e limão. Maracujá, diga-me lá, aquele de cebola e este aqui de salgado. Como é que você faz isto? É muito interessante porque leva a cebola desidratada. Mas fica com o cheiro? Não. Não. Eu gostei da resposta dela. Não. Não. Não costuma dizer assim. É assim. Não. Não. Está bem. Mas não, mas não estava a tentar dizer que sim. Não é mesmo não. É mesmo não. Não. Podemos comer à vontade que não ficamos assim com o alvo e desafoguentar as pessoas para longe. Não, não. Temos aqui a compota de amora, que são as amoras lá da minha horta. É lá. Estou mostrando isso, Joana. São estas. Fomos escolhê-las dois dias antes de fazer-o. Ela foi feita ontem. Não tem muito tempo. Ataca isso. Ai, olha aqui. Vocês não conseguem ver, mas nós conseguimos. Há ali as graninhas. É, porque é das nossas mesmo. E há ali um tonzinho ali no meio. Ai, eu quando era minha ajuda, gostava tanto de tirar as amoras souvestes. Ai, eu adoro. Nós, na nossa zona, temos muito isso. Mas é tão raro. Mas essas são mesmo da minha horta. Mas depois, por ali, no campo, também existem as silvestres. Pois, as silvestres. Eu adorava comer as negras e depois quando eu ria, he he he, ficava com os dentes todos. Todos rostos. Era um monstrinho. E depois aquilo dava a volta à barriga, que tantas comia, que depois ficava na casa não sei quanto tempo. Porque eu quando era miúda, vocês já estão a ver, não é? Eu era fresca, era. Ui, ui. Já sei quem é, quem é, não sai. Ui, ui. Estas são de... Ora, aí está. Esta é de abóbora e nozes. Ai, abóbora e nozes, eu adoro. Ai, meu Deus. Eu descobri isso. Ai, Jesus. Isto é tudo... Não é tudo da vossa horta? Ou é? Não é tudo... Abóbora costumo ter, mas agora ainda não, porque estão em fase de crescimento. Mas são produtos locais? São. Ora bem, aqui vocês podem... No fundo, você onde está... Vocês não conseguem. Sim, nós costumamos ter, só que agora... Não, nós temos, só que agora ainda não é época delas. Pois. Claro. Agora ainda estão... Estão a crescer. Estão a crescer. E este é? É de maçã e canela. Canela. Não sei canela. Também adoro. Já é um sabor muito... Eu vou pôr-te aqui no meio, que é para fazer uma decoração. Ok, esta. Não, esta já passou. Ah, sim. Esta aqui. Esta é também igual. Ah, ok. É abóbora. Estas três são de maçã. Estas três são de abóbora. E aquela é... Duas de abóbora e uma... Sim, sim, sim. Só tem uma de amora. Só. Muito bem. Porque não consegui trazer mais. E a amora é da negra? Sim. Porque há amora vermelha. Não, esta é da preta. Ah, e já fez da vermelha? Não. Mas a vermelha não se chama framboeira? Não, não. Há amoras vermelhas e há framboesas vermelhas e amarelas. Ah, pois. E brancas. E brancas. E brancas. Eu tenho amarelas e vermelhas na horta. Mas agora também ainda não tenho em grande quantidade. Muito bem. Sim, senhora. E qual foi a última invenção? Diz-te que está aqui e qual foi a última coisa que você criou? Foi as compotas e os biscoitos. Então é tudo o que está aqui? É tudo. Diz-te, é tudo novidade. Diz-te o que você está a ver aí. E, caro telespectador, é tudo novidade. Ora, muito bem. Oh, Joana, diga-nos uma coisa. Para as pessoas que estão lá em casa e que estão a ver e elas querem adquirir este tipo de produtos, como é que elas podem fazer? Pode ir à minha página de Facebook, bioju. E podem ir para o mail, que é joana, anascor, sepanas, arroba ao mail.com. Mas essa informação também está lá na página de Facebook? Sim, sim, sim. Certo. E depois pelos contactos de telemóvel, telefone. E mais ou menos quanto tempo é que demora o produto a chegar até à pessoa? Depende da distância. Pode ser logo passado um dia ou dois, como pode ser uma semana. A Joana já enviou para vários sítios de Portugal? Por acaso, não. É só ainda ali. Mais para ali. Também é algo recente, não é? Sim, é algo ainda um pouco recente. Muito bem. Tem tido encomendas, mas é só mais ali, naquela zona. Na zona, ok. Ali nós também temos fotografias para mostrar às pessoas. Mas prepare-se, Joana, porque está a divulgar aqui. Portanto, prepare-se. Sim, nós fomos em um lado do Porto ou do Algarve, lá de Faro. Portanto, já sabe. Vamos ver então as fotos, por favor. Que é para as pessoas lá em casa ficaram também. Ah, estes já são os primeiros. Os primeiros. É outra parte. Estes são os primeiros. E estes têm açucarzito, não é, Joana? Não. Ou não? Não. Também não? Não. Ai, que bom. Esta Joana é maravilhosa. Aqui o doce de alguns destes chocolates é óleo de coco. Oh. Ok. É o doce. Sim, sim. E digam-me uma coisa, Joana. Eu estou a fazer esta pergunta porque eu nunca comi, não é, com o açúcar de coco ou com o óleo de coco. Sim. Porque eu não sou muito dada a esse tipo de coisas, não é? Mas não fica depois com o saborzinho do coco? Há uns que pode-se notar um pouquinho, há outros que não. Há próprio doce. Eu estou a perguntar isto porque eu não gosto de coco. É por isso é que eu estou a perguntar. Há doces que não. Há outros que pode-se notar um pouco. Eu também não gosto de coco. E este também já não é novidade porque já a última vez você já tinha isto. Sim, sim. Estes foram os primeiros que nós trouxemos. É o brigadeiro. É o brigadeiro. E ainda continua a fazer, claro. Sim, sim, sim. Está a mostrar a foto. Sim, sim, sim. Tudo isto faz. E este brigadeiro, a Joana faz com o quê? Com chocolate, mas chocolate negro. E açúcar, qual é que usa? Eu uso, normalmente uso de mascavato. Ah, mascavato. Esse é o açúcar que eu uso na minha casa. Não uso branco. Quando tem que usar algum tipo de açúcar é mais ou coco ou mascavato. Exato, pronto. E ainda há outro muito conhecido agora. Agora esquecemos o nome. Estou a tentar lembrar-me. Aqui são as famosas empadas? As empadas. Que o Ricardo gosta. Exatamente. Porque o Ricardo é mais aos salgaditos. Os salgaditos. Não é mais, é só... Ele armou-se em gloso. Quis comer tudo de uma vez só. Pronto, agora olhe. Estas são as coxinhas. Estas são as coxinhas de requeijão sem massa. Sem massa, porque isto é tudo recheio. Ah, expliquem lá isso. É tudo recheio. Muito bem. Como é que você faz isto, Joana? É simples. Faz a massa, molda a massa e vai ao fogo. É frito ou é no forno? Não, tudo no forno. Ah, como eu gosto de si, Joana. É tudo no forno. Eu não frito nada. Porque eu não como fritos. Não, não. Estes são os biscoitinhos que eu trouxe, que são muito interessantes, porque eles são doces e ao mesmo tempo têm legumes. Então têm os dois sabores, que é o, podemos dizer, os bolinhos de Aldruega. 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 Que é coisa que aqui a gente não liga nenhuma. Já ligamos, já fiz na minha casa, fui apanhá-las no horto. Ah, tu quer dizer, se isto é um bolo, é um bolo? É um biscoito, podemos dizer. É um biscoito, mas depois têm legumes lá dentro. Têm as duas texturas. A pessoa pode servir isto também no almoço, pode comer dois coisinhos destes. Pode, pode. Mas é doce, mas ao mesmo tempo... Nota que não é doce, tem as duas texturas e fica muito interessante. Ora, pode acompanhar isto. Não é este que a sua filha gosta imenso? Não? Ela, sei que eu vi um bolo que ela elaborou. Não faço ideia. Sim, porque eu conheço a filha dela. Estes são os que estão aqui, que são estes. Ok. E que são de que estes? De manteiga. De manteiga. De manteiga. 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 Manteiga.